Música O gado todo no currado. Vou soltar o gado para a roça agora. Quando ela percebeu que eu também quero, A confiança do eu, tem que me abraçar, Seu corpo, tudo, seu amor, As tuas mãos tremularam, E ela me abraçar, Já começou a chorar, Eu vi em cima da princesa, Aplausos O que é isso? Tem um ouvido honrado, feito palco a cidadã Se você quiser voltar para o nosso velho lugar O lugar todo na roça aí Tem um ouvido honrado, feito palco a cidadã